Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades. Bom, ontem, 9 de março de 2021, finalmente a suspeição de Moro foi julgada. Parcialmente, porque mais uma vez pediram vista também. Depois de dois anos, o ministro Gilmar Mendes levou o caso para ser votado. O que acontece? O voto do ministro relator Gilmar Mendes deixa claro toda a suspeição de Moro. Ele leu as mensagens, viu todo o processo e deixou claro o seu voto a favor da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Seguindo ele, o ministro Ricardo Lewandowski também fez a mesma coisa e condenou o juiz Sérgio Moro. Votou pela suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. O que acontece agora? Antes de ter sido levado para o plenário da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmem Lúcia e o ministro Fachin já tinham votado contra a suspeição do Moro. Nesse voto de ontem, o novo ministro do Supremo, o Cássio Nunes, pediu vistas e também adiantou que todos poderiam dar o seu voto. A ministra Carmem Lúcia, ela sinalizou que vai mudar o seu voto, que vai votar favorável à suspeição do Moro. Ela não quis se comprometer neste momento. Importante também, pessoal, é destacar como, na fala, no voto do ministro Gilmar Mendes, ficou evidente a crítica contundente ao papel da grande mídia, principalmente da Rede Globo, com o Sérgio Moro e com o Dallagnol. A Rede Globo que fez tudo para prender Lula, que conseguiu, inclusive, que se prendesse o Lula de maneira vergonhosa, passou 582 dias preso, Lula foi preso sem provas nenhuma contra ele. Agora, a suspeição do Moro está clara, claríssima. Resta saber se o ministro Cássio Nunes vai colocar o mais breve possível o seu voto, vai colocar lá no plenário da segunda turma o seu voto. Espera-se que ele não passe dois anos como passou o ministro Gilmar Mendes. Os ventos estão para Lula, os ventos estão para a democracia. Com a decisão do Fatim, essa semana, de anular todos os processos, as decisões da Lava Jato, que estava na 13ª Vara de Curitiba, sob a responsabilidade do Sérgio Moro, com essa decisão, Lula já é considerado elegível. considerado elegível. A suspeição, se tivesse finalizado, seria um verdadeiro checkmate. Espera-se agora que os ventos da democracia estejam cada vez mais fortes. Inscreva-se no nosso canal, dê um like, ative o sininho para receber todas as nossas novidades e também compartilhe e divulgue os nossos vídeos. Até mais!